A sessão desta quinta-feira na Câmara Municipal de Manhuaçu foi marcada ainda pela entrega de moção de congratulação para o jovem Gabriel Medeiros Rabelo pela participação na terceira etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, realizada em Mariana. Gabriel conquistou a segunda colocação no torneio. O jovem que é autista estava acompanhado dos pais de seu professor de taekwondo e de representantes da Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Manhuaçu, a AMAN. Gabriel recebeu a homenagem do vereador e administrador Rodrigo. A gente está muito feliz hoje com o Gabriel, que foi um campeão, pode-se dizer, que ficou em segundo lugar no Campeonato Mineiro de Taekwondo em Mariana. E hoje a gente vem referenciar essa conquista, não só dele, mas dos pais, do treinador, um trabalho em conjunto. Então, assim, uma criança mais que especial e a gente não poderia deixar passar em branco. Então, hoje a gente vem aqui parabenizar os pais, o Serginho, que é meu colega aí de Colégio Tiradentes, a mãe, Neliana, e o Gabriel, o treinador Maicon, por essa conquista importante. A gente saber que toda criança que quer realmente dedicar, buscar aí uma prática esportiva, tudo é possível, né? E os pais também, como exemplo, para os filhos, incentivar, buscar o apoio de um treinador qualificado. Estudo traz bons resultados, não só para criança, mas traz para toda a família também e para que sirva de exemplo também para outras crianças. Então, estou muito feliz, muito honrado e desejo aí tudo de bom para o Gabriel e que venha novas medalhas, né? Que a medalha é muito bonita, tá? Parabéns, Gabriel, mais uma vez. A mãe também falou a nossa reportagem. Sim, para nós essa conquista é muito importante porque nós sabemos o quanto é difícil, né? Ser pai e mãe não vem com receita de bolo. E ser pai e mãe de autista é mais difícil ainda. Não é impossível, mas é uma luta diária. E só quem tem na família sabe o quanto é importante a gente lutar em prol dos direitos dos nossos filhos. E nós sabemos que vivemos em um país em que tem um esporte que é fundamental para muitas pessoas. Mas hoje, para mim, é o taekwondo que é fundamental na vida do meu filho. Porque foi através dele que ele aprendeu a ter algumas modalidades, algumas... Diminuir, na verdade, algumas esterotipias. Vivemos aí dois anos de pandemia, onde ele ficou sem as terapias dele, mas o taekwondo, para mim, foi primordial porque ele fez o taekwondo em casa. Então, ele ficou sem psicóloga, sem terapia ocupacional, ficou sem afono, mas o taekwondo ele teve. Então, para mim, é uma terapia, sim. E eu fico muito feliz e muito honrada. Eu falo que o Rodrigo, tipo assim, é um anjo que caiu também nas nossas vidas, né? Através da AMAN. Mas eu sou muito grata também ao técnico e professor dele, que é o Michael, porque ele fez pelo Gabriel, durante dois anos, um treino em casa individualizado. E o Gabriel retornou para a academia agora, após o campeonato. Então, tudo é possível. E tem uma frase que eu gosto muito, que ensina-me de diversas maneiras, porque assim, sou capaz de aprender. Então, ele conseguiu fazer com que o Gabriel pudesse aprender certas coisas, certas condutas, né? Porque ele não parava quieto, ele não sabia, ele não tinha controle de certas coisas. E através do taekwondo, ele conseguiu. Então, eu sou muito grata também ao Michael e todos os terapeutas que atendem o Gabriel esse tempo todo. E foi difícil para você? Não. Como é que foi essa luta lá? Você pegou gente forte mesmo? Hum... não. Mais gente que sabe lutar, igual você, né? Aham. E acabou trazendo essa medalha aí, o que representa para você isso aí? É o segundo lugar. E para você isso é importante, né? Sim. E você quer agradecer quem nessa hora agora? Os meus pais e os meus irmãos. Que bom, né? E o seu professor é quem mesmo? Tio Michael. Cadê ele? Aqui. Michael Barbosa, né? É o instrutor do Gabriel, falando para mim, né? É importante, né? Você que está dentro aí dessa prática. E escolhendo também, né? Meninos que dão um pouquinho mais de trabalho, mas importante é ver o que acontece depois, né? Então, hoje no Taekwondo nós resolvemos, hoje tem uma abrangência a pessoas, a criança, o que eles dizem, crianças especiais, mas na verdade o tratamento da criança, ele é só um pouco diferenciado. O Gabriel já é um menino que desde o início apresentou essa parte emocional dele para o Taekwondo, ele sempre treinou firme, treinou com os meninos desde pequenininho. E hoje em dia, eu vejo que a superação que ele teve, todas as dificuldades, aquelas coisas, tipo assim, a atenção dele voltada para a luta nos deixou muito felizes. Tanto é que no campeonato nós vimos a emoção dele, que foi ter disputado o campeonato, ter ganhado, ter feito a luta, a emoção dos pais também. E isso traz para a gente muita alegria. Esse campeonato, ele acontece anualmente? Como é que funciona? O campeonato, ele é organizado pela Federação Mineira de Taekwondo. Todo ano nós temos três etapas do campeonato mineiro. Os atletas têm que ganhar três etapas para se consagrar campeão mineiro. Na categoria do Gabriel, por exemplo, ele ficou em segundo lugar. Então, hoje no estado de Minas, ele é segundo lugar, ele é segundo lugar da seleção mineira. Maravilha o pai, não fica nada orgulhoso, né? Eu sou pai de quatro filhos, né? E eu tenho muito orgulho de todos os quatro filhos. E o Miguel, o Gabriel, pelo seu espectro autista, me deixa muito mais feliz. Só traz alegria para nós, como os outros três também. A emoção de ter o Gabriel como vice-campeão mineiro é inestimável. Cada dia o Gabriel surpreende mais e ele é um vitorioso pelas suas conquistas diárias. Obrigado. 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 Obrigado.